Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje uma resenha muito legal que eu vou testar esse Lip 3 aqui da Vult, eu comprei ele né, tava muito curiosa pra saber como que é né, porque eu vi as cores assim, bem bonita e essa cor que eu comprei foi a Vencer, que eu achei mais bonita, que eu gostei mais né, mas tem seis cores no lançamento, tem seis cores né, eu vou deixar aqui pra vocês escrito quais são as cores, mas as minhas duas preferidas foi o Vencer e o Arrasar né, então esse lançamento aqui da Vult promete um montão de coisas né, três em um né, promete ter durabilidade, a textura confortável, fácil de aplicar né, e longa duração. Então eu quero ver se é isso mesmo né, lembrando gente que aqui é a primeira resenha de maquiagem aqui no canal, tanto que eu comprei, eu comprei com meu dinheiro tá gente? E gente, vamos passar esse batom que eu tô muito curiosa porque desde que chegou eu não testei gente, eu não testei ainda, só pra gravar aqui pra vocês em tempo real, lembrando que eu nem vi outros vídeos de outras meninas né, outras youtubers falando né, então aqui é do meu jeito, a resenha aqui do meu jeitinho tá gente? Então vamos aplicar esse batom, então vou pegar aqui meus pelinhos, isso é isso, o menino de sempre né, então vamos aplicar ó, abre aqui ele ó, tem esse formatozinho ó gente, tá vendo? Esse formatozinho de tipo um lápis né, tipo um lápis, aí você pode aumentar aqui como se quiser ó, aumentar, ó, eu achei bem prático gente, bem prático mesmo, ó, muito legal gente, gostei muito, então vamos passar Passei aqui no lápis, gente ó, passei, tá vendo? Nossa, é bem confortável, parece que eu não passei nada Parece que eu não passei nada gente, tá bem uniforme, ó, eu nem hidratei os lábios antes, nem hidratei gente, se você quiser hidratar o lábio antes, é sempre bom né, mas, nossa E gente, gostei, achei bem bonita a cor, bem confortável nos lábios né, porque tem batom mate que eu já usei esse em bastão Por isso que eu não tava muito usando batom mate em bastão, porque fica muito, muito seco na boca assim, você sentia né, por isso que eu tava, eu só uso mais batom líquido né, que fica mais confortável na boca E esse aqui gente, nossa, fica muito confortável, tem aquela coisa do batom líquido leve, aquele batom que não craquela, não fica, não fica sentindo né, o batom na boca né Mas é em bastão, sabe, é em bastão, não é batom líquido Você entenderam o que eu ia dizer? Nossa, fica muito bom Deixa eu ver, transfere Ah, eu prefiro um pouquinho porque não secou ainda gente, não secou Deixa eu esperar secar um pouquinho Deixa eu esperar secar Mas quando seca, já não transfere não E vou fazer um teste gente, aqui de duração Eu vou comer, almoçar né E venho aqui mostrar pra vocês se saiu, como que tá, se tá bom Será que vai sair? Será que vai sair comendo? Porque batom líquido sempre sai um pouquinho né Então vamos ver Por enquanto ó, já secou, já secou Ó, ó, não saiu, tá vendo? Não saiu nada Ó, não saiu nada, viu? E não reparem meu cabelo gente Porque eu tô no processo de tirar o azul do cabelo Então tá essa cor, né Indefinida, né Então tem que cuidar desse cabelo primeiro Pra depois eu botar a cor nova, né Que eu vou fazer uma cor nova no cabelo Vou passar uma cor nova Diferentes que eu nunca usei ainda Sabe gente? Eu já usei quase todas as cores da rua E só falta essa, né Então eu tô muito ansiosa gente Pra pintar meu cabelo Estou muito ansiosa mesmo Me diz assim, sem noção E por enquanto é isso gente Eu gostei muito da cor Gostei de como que fica nos lábios, sabe Fica bem, bem confortável Nem, gente, nem parece que eu tô com batom Nem parece, ó E não, e não sai, sabe Não sai gente Não sai, tá Gostei da embalagem, sabe Da proposta da embalagem, né A proposta de tudo, né As cores também são muito bonitas, né E vou fazer um teste de duração Daqui a pouco eu falo pra vocês Vou almoçar e vou mostrar pra vocês Se saiu ou não, tá E já se inscreve no canal, gente Se inscreve no canal Deixa o like aí no vídeo, tá E compartilha esse vídeo Porque eu quero chegar aos meus inscritos, né Então eu dependo de vocês, né Gente, vão se inscrever aí Não custa nada, gente Não custa nada se inscrever Só se inscrever, clica aqui, ó Se inscreve no canal, tá bom Então, gente Eu comi Comi um pouquinho, né De comida Não saiu nada, né Mas eu vou fazer um teste aqui Bem diferente Por quê? Tem batata frita Então eu vou comer batatinha frita aqui Pra ver se vai sair Se vai, né Como vai ficar Vou comer batatinha aqui, ó Então, gente Comi a batatinha Comi a batatinha Vamos ver se saiu Alguma coelhinha Ó, eu já comi Arroz, feijão, né Arroz, feijão, a carne, né Não saiu nada, tipo Eu não percebi Deixa eu ver se a batatinha Tem mais óleo Antes de já sair alguma coisa Ela não saiu Saiu um pouquinho aqui, ó Só um negocinho Aqui, assim Só um negocinho aqui, gente A coisinha entrou Aí você pode retocar Tranquilamente Então, gente Tá aprovado Tá aprovado Gostei Gostei E o bom dessa embalagem, né Que você É fácil pra retocar Só passar onde que Onde que, né Tá saindo, né Nossa, muito bom Gostei mesmo Gostei muito da cor também Aí no vídeo Tá parecendo mais Mais nude, né Mas ao vivo Tá um pouquinho mais laranjado, né Mas eu gostei Achei bem bonita essa cor Nossa, amei Essa coisa aí Vocês gostaram? Adorei Então, gente Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Né Foi minha primeira resenha aqui Do meu canal, né De maquiagem, né Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like, tá Deixa o like E se inscreve no canal, tá Gente Se inscreve no canal Tá bom E é isso, gente Até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau